Música Eu me chamo Vinícius e esse programinha é o Dois Quadrinhos Yeah! Yes! Uhul! E o assunto de hoje, os 10 melhores quadrinhos publicados na última década, né? No caso, a década passada. Eu utilizei pra montar essa pauta uma lista que saiu no final de 2009 num blog da revista Time. Então a gente tá levemente atrasado, né cara? Só 5 anos. Mas o importante é que a lista é muito boa e no mínimo vai servir pra gente ter uma discussão bacana aí nos comentários. Décimo lugar, Y, o Último Homem. Já começo discordando da lista. Olha aí, eu proponho a lista e eu mesmo discordo. Eu acho que o Y merecia estar numa posição um pouco melhor. O plot dessa série já é incrível. Aqui a gente acompanha a jornada do último ser do sexo masculino. Sim, todos os homens da Terra foram extintos. Só sobrou, na verdade, um homem, um macaco e as mulheres. E quem aqui nunca teve uma fantasia sexual de viver num mundo assim, né? Com macaco. Mas é sério, o desenvolvimento da trama é muito legal. Assim, as pequenas sacadas de como seria o mundo sem os homens, como as mulheres reagiriam. Foi uma série muito boa de acompanhar, assim, conforme eu ia comprando todos os meses. Nono lugar, Invencível. A HQ escrita é pelo Robert Kirkman, a mente por trás de The Walking Dead. É uma história bem simples, tá? Vamos lá. Super-herói adolescente, com dramas escolares, com interesse amoroso não correspondido, problemas com os pais e super-poderes. Eu não curti muito, assim, eu achei uns temas meio batidos. Eu não colocaria, pelo menos, na minha lista. Oitavo lugar, Retalhos. Tá, tá, eu admito. Eu chorei lendo essa HQ. E por isso ela tem um lugar garantido na minha lista, assim, qualquer coisa que faça um cara como eu, que tem um coração de pedra chorar, merece ser valorizado. Eu acho que eu só chorei três vezes, uma vendo um filme e duas lendo HQs. Bom, essa é uma HQ autobiográfica, onde a gente conhece um pouco da história de vida do Craig Thompson, que é o desenhista e roteirista desse quadrinho. O que eu acho mais interessante na narrativa do quadrinho, é que em nenhum momento da história, o Craig toma partido de qualquer coisa. Ele simplesmente vai te narrando a história e tu tem que interpretar se determinadas coisas que aconteceram na vida dele, ou caminhos que ele seguiu, foram bons pra ele ou ruins. E o ponto alto é quando ele encontra o amor dele. Cara, ele, putz, é, cara, é muito legal, assim. Vale a pena ler, Retalhos. Sétimo lugar, Mouse Guard. A HQ trata, basicamente, sobre uma comunidade de ratinhos tentando sobreviver no mundo medieval, habitado por cobras e outros animais muito maiores que ratos. É uma HQ simples e bacana, ela chegou a ganhar um Eisner como melhor publicação infanto-juvenil. Eu gostei, só não acho tudo isso, assim, eu não colocaria na minha lista dos melhores da década. Sexto lugar, Autority. Agora, meus amigos, vamos falar de uma HQ de verdade. O Autority é considerado uma das séries de quadrinhos mais influentes dos anos 2000. Basicamente, foi a HQ que definiu como as histórias de super-heróis seriam escritas a partir dessa década. Por isso, eu colocaria o Autority em uma posição um pouco melhor. Galera, o Autority é basicamente um grupo de super-heróis capazes de tudo para salvar a humanidade. Eles matam os caras maus, quebram leis internacionais. Eles fazem os supremos da Marvel parecerem menininhas virgens. Sem contar que as equipes criativas das primeiras fases, assim, são as melhores possíveis. Primeiro começa com o Warren Ellis e o Brian Hitch. Depois é o Mark Miller que escreve e os desenhos são do Frank Quightley. Então, cara, é imperdível. Quinto lugar, Os Mortos-Vivos. Como eu já falei há alguns dias sobre The Walking Dead aqui no canal, eu não vou me estender muito. Mas, cara, é um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos, assim, eu curto demais. Principalmente a fase do Governador, que foi a que saiu na última década. Então, com certeza, eu colocaria na minha listinha. Quarto lugar, Grandesastro Superman. Grant Morrison trazendo de volta aquele espírito puro do super-homem. Aquele herói que bebe leite, que é bonzinho. E o melhor é que ele faz tudo isso sem que o personagem pareça bobo. O objetivo do Morrison aqui era representar o super-homem como o homem ideal. E ele consegue, assim, e é uma visão muito interessante. Cara, em geral, eu não gosto muito do herói tradicional, sabe? Eu sempre prefiro acreditar que todo mundo tem um traçozinho de maldade, sabe? Eu não consigo ver um ser humano perfeito, que quer o bem de todos. Sei lá, eu acho difícil de crer. Mas o Morrison consegue representar isso aqui sem parecer piegas demais. Algo que nos tempos atuais eu acho que dificilmente funcionaria. E a trama geral, que se desenvolve em todas as 12 edições, é muito boa. O final é demais. Também a história sempre trata sobre ficção científica, que eu gosto muito. A arte do Quarto, ele é, cara, é perfeito, assim. Esse quadrinho, ele é só vitória. O único detalhe que eu acho que eu não peguei muito quando eu li, é que ele faz muitas homenagens a várias histórias do super-homem, que eu nunca li, né, cara? Porque eu nunca fui muito fã do super-homem. Mas também não fez muita falta pra entender a história. Terceiro lugar, Planetary. Galera, eu acho que Planetary merece um lugar nessa lista, tá? Além de ser uma das minhas HQs favoritas, é um quadrinho que se dedica a contar a história da cultura pop. Então é uma história recheada de referências a cinema, quadrinhos, literatura, literatura clássica, séries de TV, tudo. E o Ellis, ele encaixa tudo isso numa trama complexa, bem amarrada e com a arte fenomenal do John Cassidy. Palmas para Planetary, palmas. Segundo lugar, 100 balas. Essa HQ levanta a seguinte questão. Se eu te desse uma mala com uma arma e 100 balas pra tu te vingar de quem te prejudicou na vida, tu faria isso? Tu não sofreria nenhuma consequência. São balas não rastreáveis. É isso que eu acho bacana em Sem Balas. As pequenas histórias das pessoas comuns que tomam as pequenas decisões. Mas também é muito legal nesse quadrinho que conforme tu vai lendo, tu vai vendo que existe uma trama muito maior por trás da maleta. Enfim, existem outras coisas que eu não vou falar pra não estragar se tu for ler Sem Balas. Tu vai juntando as peças e tentando entender o quadro maior. O que em várias vezes foi bem confuso pra mim, né, cara? Mas enfim. Enfim, narrativa criminal de qualidade, cara. Merece ser lido e eu acho que merece estar nessa lista. E eu não sei por que razão Sem Balas ainda não ganhou um seriado de TV. Mas enfim. Em primeiro lugar, Os Supremos. Sim, meus amigos, em primeiro lugar da lista ficou Os Vingadores do Século XXI. E eu acho justo, cara. É uma baita HQ e, pô, com certeza merece estar nessa lista. Os desenhos são fenomenais. O Brian Hitch, ele usa referência fotográfica. O roteiro do Mark Miller é muito legal, que ele traz questões políticas pra história. Cara, e o que é esse Capitão América? Sério, é um dos personagens mais legais que eu já vi nos quadrinhos, assim. Quem deram o Capitão tradicional fosse que nem o dos Supremos. Eu só tenho uma pequena ressalva, cara. Eu acho que não é muito justo os Supremos ficarem na frente do Autority. Porque o Autority foi a HQ que inspirou toda essa década, sabe? Toda essa pegada de Supremos veio do Autority. Então eu acho que seria mais justo eles trocarem de posição na lista, talvez. Mas é claro, cara. Porque eu gosto das duas e, cara, as duas são excelentes, assim, pra mim. E tu aí, cara? Tu concorda com essa lista? O que que tu colocaria? O que que tu tiraria? Qual é a tua lista dos 10 melhores da década? Inclusive, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, tá? Tinha muita coisa pra botar na lista, na verdade. Tem Justiceiro Max, Super-Homem entre a Foice e o Martelo, Demolidor do Bem, Descrise de Identidade, Gotham City contra o Crime, Death Note. Cara, teve muita coisa boa na última década. Galera, fica o link dos últimos programinhas aqui do canal. E também eu vou deixar na descrição do vídeo um link por um podcast, o Projeto X Podcast, que eu gravei lá com o Rods, com o Cabeça e com o Seijos, dos meus amigos, sobre Os Supremos, tá? A gente fez uma análise do primeiro volume e do segundo e falou um pouco do terceiro também. Aí tem uma parte mais geral, né? Pra quem tá querendo conhecer a obra e depois tem uma parte com spoilers. Eu acho que ficou relativamente bom. Era isso. Tchau!